Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Ah, mano, vou falar pro cê, cara. Esse cara aí tá na mina. Vamos ver se ele mandou mensagem pra mim. Não. Reportou ele? Reportei, cara. Oxe. Pegaram uma, pegaram uma. Ele não vai achar teu nome. A gente tem como ele te enviar o código e nem mandar mensagem. Por que? Eu reportei também. Eu reportei também. Eu reportar... Ele reportou ele. Por falta de líquido despertivo, né? É, porque o cara vai com palhaçada aí, só porque eu tô jogando aí, o cara tá com medo, só porque eu sou ruim. Mano, tipo assim, o gringo é grande, você perde a conta. Mas o BR corta, cê não perde, velho. Uma coisa tipo... O gringo é muito chorão, velho. O BR tá nem aí, velho. Ah, é aquela situação, né? Tipo assim, se o cara entra na ranqueada, o cara acha assim... Não, o cara entrou na ranqueada, o cara tem que jogar sério. Mas assim, é que nem eu falei pra vocês, o sistema do Rainbow Six, ele pode ser competitivo. Mas o pessoal não pode levar tão a sério assim. Não pode levar tão a sério assim. É, mano, eu jogo pra zoar, velho. É, sinceramente, os caras falam, joga no... É, atrás da garagem. Eu faço o que quiser, velho. Aí, hoje, tem vezes que, tipo, eu tô vendo como é que a equipe tá perdendo, eu tenho que jogar sério. Mas não é assim. A gente não pula aqui. Brincadeira. Vocês não é aí que falam, ô, vixe, babaca, tem que jogar, eu falo. É, eles vão querer dar o respaw kill aí, porque não sabe jogar na moral. O nome dele? É o tal de... O... O T Guardian J... O... 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 Por que vocês tão subindo aí, todo mundo? Porque os caras tão lá embaixo, velho. Eu tô limpando todos lá embaixo. O cara é perigoso jogar uma C4 aqui em cima, do jeito que é. Ô, eu vou com vocês, eu sumendo, eu vou me atingir sozinho. Ô, metralha, você tá muito longe dos alçapães aqui. Ô, louco, velho! Mas tinha um cara aqui embaixo, aqui, que eu marquei, ó. Tem um cara aí, ô, chefe. Atrás de você, chefe. Atrás de você. Atrás, não do lado. Você, velho, você tá fazendo um negócio. Ah, eu vou descer, mano, não tô nem vendo. Olha aí, esse cara tá, velho. Atrás, metralha, atrás, metralha. Ó, tem um cara seguindo. Eu vi tiro. Aí, ó, aí, ó, aí, metralha. Boa, metralha. Tem mais um, metralha. Olha esse cara, velho. Pega, pega, pega. Ai, acabou a bala. Pô, foi bom. Espera, metralha, ele vai ter que descer aí. Fica marcando ali onde você tá. É um bom lugar. Ela tá rotacionando, ela sabe que só tem tudo. É só eu contra eles dois? Não, olha os quatro. Vê se o Cap, cara aí, velho. Quatro, cê é louco, mano. Vê se o Cap, cara aí, velho. Ó, mano, o cara, por cê quer matar, tá provavelmente no objetivo. Você vai ter que entrar lá pra pegar ele. Pra dar uma vingança. Ele é uma valquíria, uma valquíria. Cuidado, a arma... Será que tem alguém aqui na direita? Drona, drona. Põe o drone e... Drone. Não, mas não é muito bom o drone da sua ajuda, não. Se o cara te olha... É, tem 40 segundos, você vai ter que ir correndo pro ponto. Ó, o cara tem... Vai, 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 você vai ter que ir correndo. Ai, ele! Oi, meu, eu falei. É melhor donar, não. Não é assim, esse cara... O cara é louco demais, velho. O cara é louco. Se vinga dele. Se vinga dele. Pega esse dinheiro aí, tu vinga dele. Se vinga dele, metralha, vai. 15 segundos, 17 segundos. Ah, filha da mãe. É ele mesmo que me matou. É ele. Só que ele é ruim, hein? Eu me guardo. Mas tinha outro lá, ó. Não sei se você viu que tinha outro lá. Eu me guardo, eu quero aqui. Aí, ó, tinha outro, tinha outro. Tem um pouco, tem um pouco. Não sei. Caraca, velho. Mano, eu posso apelar? Eu posso apelar? Eu tenho esse personagem aqui que tá apelado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pegaram meu beijo. Não vai aí, não, velho. Você fica comigo? Onde vai? Quer ir de beijo? Onde vai? Vamos aqui, garagem é boa. A administração, a gente já perdeu. A gente já perdeu a administração. Mas lá tem muita janela, cara. Você não entende que lá tem muita janela. Tem muita janela, mas é mais fácil de ganhar lá. Porque é muito... Caraca, viu? Nossa, você viu? Eu matei um, aí acabou a bala. Se não tivesse acabado, eu tinha levado aquele outro lá, mano. A caveira, a caveira. Era suave, cara. Acabou a bala bem na hora, mano. Que bosta. Pegava a semivir. Quando acaba a munição, pega a minha secundária. É, eu nem lembrei, cara. Sabe quando você dá aquele branco? A minha secundária é um pouco mais fácil de matar. É, eu... Mano, uma vez, eu tava... Mano, eu vejo um X1 muito magnificamente na faca. Magnificamente. Ó, só se liga. Tinha um aqui. Como seria alguma coisa magnificamente? Eu te agachei, matei o cara, levantei uma briga. Eu sou muito bonita. Você foi muito magnificamente? Eu não sei o que eu fiz. É uma palavra... Foi muito magnificamente. É, eu só... É uma palavra muito bonita, velho. Não, é? Acabei de falar. Vocês surcam a tia que foi banal. O container biológico. É, vamos... Não, vamos ruxa não, vamos ruxa. Só mais cinco, cara. Tem que ficar atento... Dois minutos aí. Tem que ficar atento com os buracos, cara. Tem que ficar atento com os buracos. Mano, só me fala se tem gente no corredor, que eu vou lá. Tem que ficar atento com... Atento com... Olha o metralho. Cuidado, ele só que atirando metralho. Fica um miradão aí, mitralho. Eles vão te pegar. Quem que destruiu ele? Quem que destruiu ele? Aqui! Ficam em mim? Não fui eu agora. Foi isso, cara. Foi isso, cara. Eu até encontrei a vítima. Tô vendo? Tô vendo? Carregando munição. Isso, vai olhando no... Ah, ah. Aqui do lado, ó. O cara tá atirando aqui. Não, não tem ninguém na janela. Não? Não? Ó, descendo o rapel, Jacal. Jacal tá descendo o rapel. Não ruxa, não ruxa. Tá aqui, metralha. Eu acho. Mano! Como assim? Imbona já entrou, velho. Imbona já entrou. Vem lá, ô. 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 Não tô vendo ninguém, cara. Tô vendo ninguém, cara. Nossa. Troca a kill. Troca a kill. Troca a kill. Ô, louco, como ela me matou? Ó, tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho. É eu. Eu, enquanto. Nossa, metralha. Deixa eu abrir aqui. Use a kill, seu. Use a sua habilidade, ela é boa. Eu tô usando, eu tô usando direto. Na janela do lado, que aí... Não, eu tô usando de geral, eu quero. Não vai ver ninguém pela janela velha. Tem alguém com gringo, tem alguém com gringo. Tirei uma pessoa com gringo. Deixa eu ver aqui. O gringo precisa de ajuda. Ô, metralha, quer ajudar o gringo? Não, não, não vai, não. Deixa eu... Não precisa de ajuda, não. Ah, mano. Precidado, queria que a metralha... ...de agora melhor do que tinha. Mas eu já matei, mano. Ele quer ganhar? Caralho, o Pulse não achei nenhum, mano. Tá aqui embaixo. Ah, em... Em cima, em cima, tá indo de objetivo. Dois, nois. Porra, velho. Eu vi o cara, mano. Metralha, velho. Ó a metralha, você foi bom, matou um, velho. Tem, tem partido, eu não consigo matar nenhum. Porra, velho. Ponto decisivo. Quer dizer, a última, né? Quer dizer, a última, né? Não, se a gente perder a última, eu não quero que faça a última. Deixa eu de Twitch. Oi. Tá, então. Vou de... Vai de Banna, de novo. Termite e Twitch, vai. Metralha. Oi. Confiamos em você, pra você abrir os alfapão. Alfapão. Alfapão? Alfapão. É, meu português é muito bravo, velho. Olha lá, cara. Esse cara tem o Twitch lá, o Marques ali. Como é que faz pra usar isso aí, Snow? Como é que faz pra usar esse negócio aí? Eu tenho o do Sled e do Termite também. Como é que faz pra comprar isso aí? Tem nenhum. É... Você vai na loja... Vai na loja... É bem real. Aí... É bem real. Comprar pacote de moeda. É daí só. Aí, se você quiser comprar, tipo, Termite, Sled, Twitch e mais um outro lá, você compra 150. Ah, tá. Depois você explica certinho pra mim, eu quero saber isso aí, cara. Tem um kit. Se você quiser comprar, você compra o kit, que vem todos. Até agora. Nada... Não, não tem nada a ver esse kit aí. Tem tudo. Tem... Tem todos os operadores? Depois eu te explico. Não, não tem pra todos os operadores. Só pra alguns. Não, entendi. Eu quero liberar mais alguns aí, porque daí vocês me explicam lá. Eu quero liberar mais alguns. O da Ash eu vou comprar. Não, da Ash eu quero ter. Não, depois eu que sou louco ainda, galera, que tá assistindo o vídeo aí. Jogo. Não repara não, eles são meio loucos assim, mas é normal. 10 segundos pra inserção. Eu sou desastento, né? Faltam 5 segundos. Ih, que, 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 que tem cheiro assim? Eles estão no mesmo lugar que a gente tava. Vamos fazer a dancinha da Vitória, metralha? Metralha. Ah, que não tem dancinha não, Dio. Não, não faz isso. Não tem dancinha não. Metralha, metralha, metralha. Eu vou levar uma bomba em você, metralha. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não olha pra ele, metralha. Você é louca. Quem que tá cantando, ai, 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 coisa aí? Não sei. Tá cantando aqui, barra. Metralha. Metralha. Vamos despedir tudo. Nós somos a larra, que barra. A primeira, a gente tem que morrer primeiro. Depois é nós. Eu não. Ó, o metralha entrou na minha frente. Obrigado, metralha. Queria que o metralha morresse ali, velho. Queria que morresse aqui, feio. Deixa as costas. Não é assim, não, mano. É assim, não, mano. Inimigo detectado do lado de fora. Do lado de fora, inimigo. Ó, ó, eu vou esperar ele. Eu vou esperar ele aqui, ó. O Mad Enforce já tá envasado aí, mano. Ai, tá olhando a boa, eu. Vou virar uma viatagem aí. Viar uma viatagem. É. Não, 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 não. Vai, eu pego, eu pego. Ajuda ele. Não rouba aqui, ó. Paralho. A gente rouba uma minha. Rouba uma minha. Alguém me deita aqui. Vem cá, vem cá. Metralha, posso pegar uma granada? Metralha, pega a granada, metralha. Não dá, não dá, não dá. Taca uma... Alguma coisa em mim. Taca uma flecha em mim, ó. Não, ó, ó, ó. Velho, não seria melhor tu se detar com a droga. Não, em mim, né, velho. É pra atacar no meu corpo. Ó, o time nosso inteirinho tá aí, cara. Esses caras vêm pelas costas aqui, mata geral aqui. Ah, coisa em mim. Vai de novo, vai de novo. Limão! Taca o bagulho em mim. Pera, eu vou proteger, derruba o seu drone. Taca no meu peito. Não tem drone, taca no meu peito. Taca no meu peito. Ixi. Agora eu me enxergo. Ele veio aqui, pega tudo. Ô, louco, você ficou invisível aqui também. Aqui, 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 ó. Agora eu vou ter que entrar no ponto de... Aqui, 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 ó. Isso aí, onde é que eu... O que eu estou... Estourou, aí, ó. Falei? Falei que estava aí? Aí tem Capcom. Eu matei o meu amigo Ô louco, eu matei o meu amigo Ah mano, esse cara é de novo Ah, ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ah, puta merda Boa metralha Você jogou muito Nesse mapa aí é difícil Jogar bem O cara tava na parte de cima Proteger a área É um pouco mais chato É, ranqueada é mais chato mesmo Mas a galera aí já sabe, né mano A gente tá tentando aí Não se esqueça de deixar aquele likezinho Maroto ajuda a gente na divulgação E no canal, aí mano, tamo junto é nós Olha aí, ó O maior eliminador, isso aí é pró Eu tô com medo dele, deixa eu sair aqui Senão ele vai falar mais